Vou tocar uma música que todo mundo sente na vida, saudade. Por que você está tão longe, mas meus olhos não escondem da vontade de chorar. Quando essa música toca nas voltas do rádio, vai lembrar desse amor que ficou pra trás. Essa magia nos corrói o pensamento, feriu meu sentimento, tá doendo demais. Saudade, não faz assim comigo, quero paz, não consigo. Aquele amor que foi embora, saudade, quero ter o amor de volta. Não trante a porta de uma paixão que me devora. Quando essa música toca nas voltas do rádio, vou lembrar desse amor que ficou pra trás. Essa magia nos corrói o pensamento, feriu meu sentimento, tá doendo demais. Saudade, não faz assim comigo, quero paz e não consigo. Aquele amor que foi embora, saudade, quero meu amor de volta. Não trante a porta de uma paixão que me devora. Saudade, não faz assim comigo, saudade, não faz assim comigo. Saudade, não faz assim comigo, quero paz e não consigo. Aquele amor que foi embora, saudade, quero meu amor de volta. Saudade, não faz assim comigo, quero paz, né doendo demais. Saudade, não foi diminished pela confinição, né, da banda. Lenda música, pra vocês, saudade do cantor e compositor River. Um abraço a todos vocês que curtiram esse vídeo no YouTube. Tchau,